Olá, galera do 14 News, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade que vocês estão dando de eu falar um pouco mais sobre a minha arte. Eu fui convidado para fazer parte de um projeto sobre a tragédia da Boate Kiss, que aconteceu há 10 anos. Fui convidado para fazer, através da minha arte digital, oito progressões de oito vítimas, como elas estariam se estivessem vivas nos dias de hoje. Foi muito emocionante, porque essas obras viraram painéis gigantescos que foram expostos em praça pública lá em Santa Maria. Foi uma emoção muito grande os familiares chegarem na praça e verem as obras. Os familiares abraçavam as obras e cada familiar levou para casa um quadro com a arte digital. Isso é muito bom, muito legal para a minha arte, porque, além de entreter, minha arte está emocionando e isso dá gás, isso daí inspira a continuar. Então, eu quero agradecer muito a vocês, do 14 News, que estão sempre dando destaque a elas. Isso daí faz a arte ir cada vez mais longe. Muito obrigado de coração por tudo. Abraço! Abraço! Anoinha com a outra.